Saudações, terráqueos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a Miss Marvel, a Kamala Khan, essa personagem, digamos que nova no universo Marvel nos quadrinhos, e que vai ganhar uma série pelo Disney+. Eu quero falar da origem dessa personagem, como ela adquiriu seus poderes e qual a sua importância dentro do MCU. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. A Kamala Khan ganhou sua primeira revista solo em 2014, mas a sua primeira participação foi em 2013, na edição de número 14 da revista da Capitã Marvel. Lá ela aparece como uma coadjuvante, quase como uma figurante, num combate da Capitã Marvel contra um exército de robôs Kree. Mas ela já apareceu como uma heroína na revista All New Marvel Now Point One, que saiu em 2014, e no mesmo ano ela teve a sua revista solo e a sua história de origem contada. A Kamala Khan foi criada pelos editores Asana Amanat, que é uma editora importante em ascensão dentro da Marvel. Também pelo Stephen Walker, também pela roteirista Jane Willow Wilson, que é uma roteirista americana especializada em literatura árabe. E também pelos desenhistas Adrian Alphona e Jamie McKelvey. Na sua revista de estreia, a Kamala Khan é apresentada como uma jovem adolescente de família muçulmana. Ela é paquistanesa. Eles vivem em Jersey City e a sua família paquistanesa mantém as tradições de forma rigorosa. Sem muitos amigos, a Kamala Khan era uma nerd e foi de super-heróis. Ela adorava escrever as suas fanfics dos Vingadores, mas a sua personagem favorita era Carol Danvers, a Capitã Marvel, que por muito tempo usou o nome de Miss Marvel no universo dos quadrinhos. A Kamala Khan enfrenta na sua história de origem, todo aquele drama que todos os muçulmanos enfrentam nos Estados Unidos. Todos os muçulmanos, descendentes, todos os americanos mesmo, radicalizados, o mais que sua família é de origem árabe, sofrem dentro dos Estados Unidos. Inclusive até mesmo os latinos sofrem esse drama, que é o drama da aceitação social, cultural e até mesmo religiosa dentro dos Estados Unidos. E é muito fácil se identificar com a personagem por isso. Então você imagina, se já é difícil você ser nerd e ter uma aceitação social, imagina ser um nerd paquistanês num período de extremos posicionamentos dentro dos Estados Unidos. Mesmo assim, Kamala Khan estava tentando achar o seu lugar e fazer amigos. E ao ir escondido dos pais numa festa, lá ela tem uma experiência bastante desagradável e acaba sofrendo bullying dos outros jovens que lá estavam. O seu amigo Bruno até tentou mantê-la na festa, tentou com algumas palavras convencê-la a permanecer, mas ela saiu fora. No caminho de volta pra casa, ela percebe que uma névoa misteriosa estava tomando a cidade. E ao entrar em contato com essa névoa, a Kamala Khan desmaiou. Sem saber se estava sonhando ou alucinando, ela passou a ver os seus personagens favoritos, que eram o Capitão América, o Homem de Ferro e, logicamente, a Capitã Marvel. Kamala logo surge vestindo o traje clássico da Miss Marvel dos quadrinhos. Inclusive, ela mudou a sua aparência. Ela já estava loira e com a pele mais clara. O seu corpo sofreu algumas mutações e ela oscilava, aumentando de tamanho e algumas partes do seu corpo ficavam grandes. E ela acabou salvando uma jovem que se afogava. E esta jovem que se afogava era uma das jovens que estavam fazendo bullying com ela na festa. Olha o karma aí. A repercussão do salvamento da jovem que se afogava era que a Miss Marvel original estava de volta salvando as pessoas e combatendo o crime. Mas Kamala voltou para casa muito confusa e ela conseguiu voltar a sua aparência normal, ao mesmo tempo que tentava dominar os seus poderes e o que estava acontecendo com ela. Ao tentar ajudar o seu amigo Bruno, que estava sendo assaltado onde trabalhava, a Kamala se transformou na Capitã Marvel, na Carol Danvers, e tentou interferir nesse assalto e lá ela acabou sendo baleada. Sem entender o que estava acontecendo, ela voltou a sua aparência original. E quando ela retornou como Kamala Khan, ela percebeu que o ferimento da bala havia desaparecido do seu corpo. E ela já tinha certeza que ela tinha superpoderes. É então que Kamala Khan decide combater o crime, mas não mais copiando seus heróis favoritos. Mas assim como ela mesma, então ela criou o seu uniforme de forma bem caseira e adotou o nome de Miss Marvel, em homenagem a Carol Danvers, sua maior fonte de inspiração e que agora usava o nome de Capitã Marvel. Falando um pouco da origem dos poderes da personagem, temos que voltar um pouco no tempo até a Saga Infinito, onde os Vingadores partem para uma missão espacial para enfrentar uma ameaça cósmica. Aquela época das incursões, onde os mundos se colidiam, os universos paralelos se colidiam e a Terra ficou completamente desprotegida. Com isso, o impiedoso Thanos invade a Terra com a sua Ordem Negra para obter as Joias do Infinito e localizar o seu filho perdido. A guerra contra Thanos faz uma bomba de terrígeno explodir em uma névoa desse terrígeno, é responsável por despertar todos os inumanos espalhados pela Terra, como Ulysses, por exemplo, que é o personagem central de Guerra Civil 2, e a Kamala Khan, a nossa Miss Marvel. Então, a Miss Marvel, ela é uma inumana. O legal é que a história da personagem, o conceito de criação dessa personagem, acaba se entrelaçando com a sua criadora, a Sana Amanat, que também é paquistanesa, e tem uma história de vida muito parecida com a história da personagem. Ela também é sonhadora e tem muita vontade de mudar o mundo. E muitas dessas informações você consegue ver na minissérie Marvel 616, que está disponível no Disney+, é muito legal, galera. Lá tem um episódio que fala somente sobre as personagens femininas do universo Marvel e como elas evoluem desde a década de 60. É bem legal, eu recomendo para todos. A Miss Marvel vai ganhar uma série no Disney+, que vai ser a sua estreia dentro do MCU. A série ainda não tem data de estreia, e a heroína vai ser interpretada pela atriz Iman Vellani, que faz a sua estreia e ainda já tem lugar garantido no filme Capitã Marvel 2. Um teaser da série já foi divulgado e mostra que eles estão realmente se inspirando nas origens dela dos quadrinhos, e me pareceu que está bastante fiel. A atriz tem um carisma muito legal e remete demais à Kamala Khan dos quadrinhos. Eu achei sensacional a escolha e eu achei bem legal o vídeo que mostra o Kevin Feige anunciando o elenco e a atriz bastante emocionada ao descobrir que conquistou o papel de Kamala Khan. Achei demais, galera. E a Miss Marvel, assim como a Capitã Marvel, são as personagens mais populares dos quadrinhos atuais. Todo o canon da Marvel leva até elas. Elas são as grandes protagonistas femininas do universo Marvel da atualidade. E essas duas personagens que carregam o nome da editora têm uma grande responsabilidade, que é conquistar essas novas gerações. Mas comenta aí, galera, qual é a opinião de vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.